Vamos acompanhar a polícia nesse exato momento que está chegando aqui na delegacia de Santo Antônio e vocês assistindo aqui toda a cobertura dessa prisão de José Estevam que tirou a vida do seu próprio amigo Santiago Falcão Nós estamos acompanhando aqui a prisão Polícia do 8º Batalhão Polícia Militar E efetuou a prisão de José Estevam Segundo informações ele estava agredindo a própria esposa invadiu a casa e a polícia efetuou a prisão Nós vamos acompanhar os detalhes Lembrando que José Estevam tirou a vida, assassinou o seu próprio amigo Santiago Falcão dia 18 de novembro de 2023 Um crime que chocou toda a região E até então ele estava solto Nesse momento a polícia efetuou a prisão de José Estevam Vamos tentar conversar aqui Tenham paciência, vou tentar conversar com o delegado Estamos aqui com esse cidadão aí porque na verdade ele ameaçou Ele disse, você não vai ficar comigo, então você não fica com mais ninguém Foi isso que ele falou? Ele falou, então Além de ter invadido também o próprio domicílio lá, ele ameaçou a ex-companhão Então a gente trouxe aqui para fazer procedimento por violência doméstica Como já se sabe desse assassinato, então aí só vai acrescentando a ficha criminal desse cidadão O mandante, ele reagiu no momento da prisão? Não, ele foi cooperativo Ele foi cooperativo, nós chegamos, como eu disse, logramos êxito e graças a Deus primeiramente ele foi cooperativo e se entregou Ele não quis ameaçar vocês como ameaçou a esposa não? Não, não ameaçou não, realmente ele não ameaçou, foi bem diferente Ainda bem, foi bem diferente E a polícia militar, o oitavo batalhão, o destacamento de Lagoa Danta Eu não sou o comandante, mas a pessoa do comandante Toda a nossa equipe aqui de serviço hoje está de parabéns, graças a Deus por isso Nossa missão é servir, proteger e estamos aí De Oliveira Sargento de Oliveira, trouxe o depoimento para o Fala Geral E tem algumas pessoas ao vivo comigo agora aqui no Instagram Acompanhando essas notícias Um cara veio realmente, ameaçou a esposa Ou seja, o adolescente, o filho não aceitava mais A esposa não aceitava mais a presença dele dentro de casa Por esse homicídio, covarde Uma vez que ele era amigo do Santiago, convivia com o Santiago Segundo fontes, o Santiago ajudava esse rapaz E ele, daquela forma covarde, atentou contra o Santiago Tirou a vida dele e agora ameaçava a própria companheira Isso mesmo, querendo forçar esse relacionamento contra a vontade Ela, na verdade, foi perfeita na ação dela Temendo entrar para as estatísticas de mais um feminicídio Ela realmente saiu de casa antes que ele chegasse E cometesse de repente alguma loucura Vamos tentar conversar com ele aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que ele vai fazer o exame de corpo de delito Você quer falar alguma coisa em sua defesa, José? Nada, declarar não Nada? Ele está sendo preso nesse exato momento Ameaçou a própria esposa Invadiu a casa Mas não ameaçou a polícia militar A esposa dele, no caso, né? Sim Está certo Está aí A esposa não quer falar o direito dela Mas, segundo o comandante de Oliveira A esposa não apoiou esse crime Nem, tampouco, o filho Que isso fique claro Cada um responde pelos seus atos Esse mandato de abordagem que foi feito hoje Na cidade de Lagoa Dantas Aí já veio já ter dois guerreiros lá de serviço A gente, de prontidão, atendeu aí o chamado deles E veio conduzindo o suspeito até a delegacia Está à disposição da justiça agora Sargento Sargento Elton, de Campestre Que já teve bastantes confrontos por aí Graças a Deus, deu livramento Ele está aí trabalhando E vale ressaltar também A própria governadora do estado Para que possa duplicar o número de policiais Nas cidades De viaturas Para que as pessoas A polícia militar, que são cidadãos também Pais de família Possam ter mais tranquilidade no trabalho Mais apoio Está aqui uma viatura como essa aqui Mostra aqui, um gol Um gol Senhora governadora Onde já se viu, um gol Como é que esses homens vão Trafegar nessas estradas de barro? Eles vieram por dentro de uma estrada de barro aí Estrada carroçável, como se fala aqui Dentro de uma viatura dessa, um gol Governadora O povo precisa de segurança O povo paga os impostos Para ter segurança Não é favor Mas segurança O povo precisa de segurança Então Nós apelamos a nossa governadora Olha a situação A situação Dessa viatura, gente Nós temos um policial ali O soldado Xavier Tem um metro e noventa Para entrar num gol desse, gente Olha a situação Tenha santa paciência, gente A guarnição O destacamento de Lagoa Danta Merece uma viatura nova O soldado tem um metro e noventa Como é que ele vai entrar num carro desse, gente? Então vocês estão vendo aí, gente É o tipo de viatura Um golzinho aqui Encosta aqui, ó Encosta aqui, ó Como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? Tem que ter os carros Os carros... Isso é uma vergonha Uma vergonha Tá E a gente precisa mostrar isso Uma vez eu cobro Mais uma vez eu cobro Dos nossos deputados Nossas estradas estão destruídas Esburacadas Como é que os carros Como eles vão aguentar As estradas ruins dessas Do nosso estado Essa malha viária Queria ver muitos Nossos deputados aqui Não adianta aparecer Só na época das campanhas Mas vão aparecer Né Até aqui, meu deputado Não adoe nada, rapaz Isso é do governo Isso é dinheiro da União Dinheiro do povo Queria ver esses caras Trabalhando nas estradas Eu queria ver esses caras Defendendo Quem precisa ser defendido Isso seria muito importante Nessas horas No dia a dia Fiscalizando as estradas Cobrando da governadora Como a gente tem lá no Rio de Janeiro Uns três ou quatro deputados Que estão lutando Contra a máfia do reboque Então, esse é o plantão O plantão Nordeste TV Detalhes? Vocês vão acompanhar amanhã Pelo Fala Geral TV Futuro Canal 14.1 Ou Parabólica Digital Canal 123 Meu dia Você assiste aqui no Neto Transcrição e Legendas Pedro Negri Ano de História A Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho Desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção Dos alimentos que oferecemos Fale conosco no 3301-1786 Matriz Ou no 3234-4572 Nossa filial na Seasa